A versão que você assistiu de psicose provavelmente é uma versão censurada. A versão que os seus pais assistiram de psicose provavelmente é uma versão censurada. Mas como assim? Tem cenas que foram excluídas esse tempo todo do filme? Bom, essa versão sem cortes está chegando ao Brasil. E eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, considere se inscrever e deixar um like caso você goste aqui do vídeo. Psicose de Alfred Hitchcock foi lançada em 1960 nos cinemas. E na época vigorava censura, que durou durante muitos anos em Hollywood. Essas regras de moral e boa conduta eram The Motion Picture Production Code. Também apelidado como Hays Code, por causa do nome do criador desse código. O Hitchcock era famoso por não gostar muito dessa história de censura nos filmes dele. E ele sempre arranjava maneiras criativas de burlar essa censura. No lançamento do seu filme Psicose em 1960, reconhecido e famoso, especialmente na época, se a gente pegar mais de 60 anos atrás, pela violência e até pela sexualidade, pela sensualidade. Foi alvo dessas minúcias da censura nos Estados Unidos. Mas ele fez uma revisão baseada no feedback que ele teve lá dos censores e entregou o filme basicamente sem corte nenhum. Ele mexeu na edição do filme, na velocidade dos cortes, como o filme é montado. E dessa maneira ele não precisou tirar conteúdo nenhum do filme dele e sempre testando os limites do que era possível dentro da censura. Em 1968, Psicose passa a ser transmitido na televisão. A gente pode dizer que essa história de uma versão sem corte de Psicose começa em 1968. Apesar do fato de isso só começar a se alastrar na comunidade cinéfila, graças à internet, nos anos de 2010 a gente começa a ver um movimento e provas aparecendo de que essa versão sem cortes existe. E ao entrar na televisão, como aconteceu em muitos lugares do mundo e com muitos filmes na história do cinema, algumas mudanças foram feitas. Mas no caso de Psicose, e a gente vai ver aqui, eu vou mostrar pra vocês trechos do filme comparando o original do cinema e a versão que a maioria de nós conhece por conta do home video, da própria TV, de DVD e até de Blu-ray, lançado em 2010, as diferenças entre elas. Corta para 2010, os anos 2010, quando no YouTube começam a aparecer vídeos ali por volta de 2015 mostrando essas versões sem corte. A mais famosa delas é a que estava disponível na televisão alemã. Embora tenha relatos de que essa versão sem cortes também apareceu em televisões ao redor do mundo. O caso é que a versão mais conhecida desde 1968, por todos nós, e foi por isso que eu comecei o vídeo daquela maneira, é a versão com alguns trechos retirados por conta das censuras das televisões. E isso acabou sendo continuado e persistiu nas mídias físicas. Então persistiu em VHS, persistiu em DVD e persistiu até no Blu-ray, nos Blu-rays lançados ao redor do mundo em 2010. Essa história pegou fogo mesmo quando em 2018 o site Dread Central reportou o lançamento anunciado de uma versão sem cortes de psicose na Alemanha para o ano de 2019. A partir dali, o pessoal começou a ficar mais interessado, os colecionadores, os cinéfilos, essa versão sem cortes de psicose, sendo que durante décadas nem fazia essa ideia de que existia uma versão adulterada de psicose, nem que os filmes que a gente estava assistindo e cresceu assistindo eram versões censuradas de psicose. Em setembro de 2020 é lançado um box com quatro filmes do Hitchcock, eles restaurados em 4K, e o que mais chamou a atenção nesse box é o fato de que era anunciada uma versão sem cortes de psicose, como havia acontecido com o anúncio para a edição de 2019 na Alemanha. E é também a partir daí, em 2020, super recente essa história, que as pessoas vão atrás de buscar que história é essa de uma versão sem cortes de psicose? E quer dizer que a versão que a gente assistia era uma versão censurada? Bom, nesse ano de 2021 a gente aqui no Brasil vai poder conferir isso, porque a versão, uma nova versão, edição que está sendo lançada, está anunciada no momento que eu faço esse vídeo de psicose em Blu-ray aqui no Brasil, vai trazer essas duas versões. Mas vamos lá, ao contrário do que o marketing tenta dizer lá fora e aqui dentro, não são cenas adicionais, pessoal. Para ser mais específico e correto, são planos adicionais dentro de cenas já existentes, cenas que jamais foram cortadas do filme. Uma cena é formada por planos. E a versão de 68 que teve essa censura, e sim, é uma censura que perdurou durante quase toda a história da TV ao redor do mundo e nas versões do filme em home video, cortou alguns planos de três cenas específicas. E são essas que vocês vão ver agora aqui na tela. Então, na cena em que o Norman Bates está espiando a Marion no quarto dela, na versão original que foi lançada no cinema em 1960, tinha alguns planos a mais, é um específico, são um ou dois planos a mais, com a Marion tirando, se despindo, e tirando, chegando a tirar o Sutiã. Nas versões que a gente tem em DVD, em Blu-ray, e que a maioria de nós provavelmente assistiu ao longo de nossa vida, é cortado um pouco antes, como vocês estão vendo aqui na comparação. Então, a gente não tinha aquele plano dela chegando a tirar o Sutiã. A gente vai dela começando a tirar, para direto ela já vestindo o hobby e indo para o chuveiro. O outro corte, e os planos a mais que a gente tem nessa versão sem cortes, são das mãos do Norman Bates após o assassinato da Marion. Então, a gente tem mais planos da mão ensanguentada e dele lavando a mão. São alguns planos dentro dessa cena, mostrando mais sangue, o que explica a retirada delas pela censura. Mesma coisa com a cena da Marion. O Hitchcock conseguiu ir no limite do que a censura permitia na época, com o nome dele, com a força dele, com a força dos estúdios. Mas, para a televisão, o que foi tirado foi justamente ali quando ela chega realmente a tirar o Sutiã, embora jamais apareça o seio dela. Inclusive, a Janet Leigh jamais esteve nua durante as filmagens lá no set. Isso é reportado, isso é conhecido. Então, nem teria como ter uma cena de nudez nesse filme, sendo que ela jamais ficou nua sequer no set. E a terceira cena em que planos foram cortados na versão censurada e a que a gente cresceu assistindo, é a cena do assassinato do detetive Arbogast. Mas, no finalzinho, na cena, em que a gente tem as cenas da mão do Norman Bates com a faca, e nessa versão sem censura, a gente tem duas facadas a mais. A gente tem dois movimentos da faca a mais. E é isso. São esses planos a mais dentro dessas cenas que, durante décadas, ficaram perdidos. Parece que na Alemanha, sempre teve, na televisão, ou há muito tempo já tinha, começou a gerar esse frenesi dentro da comunidade cinéfila e comunidade colecionadora, a partir do momento que as edições foram lançadas e as comparações começaram a ser feitas. Mas é isso. É muito legal, é muito empolgante a gente ter novidades num filme de décadas, que a gente nem fazia ideia que isso existia, que sequer esse filme estava editado, e a gente tem esses planos a mais. Então, pra ser correto, e o pessoal vai fazer propagandas versão estendida, cenas nunca vistas, não é bem isso. As cenas estão lá. A gente nunca perdeu essas cenas. São alguns planos, quase todos eles, como vocês repararam, inclusive, no final dessas cenas. Coisas rápidas. Não dá nem um minuto de material no total. Aliás, acho que dá bem menos que isso. Mas, óbvio, que é muito legal. É muito legal a gente ter o filme exatamente como ele foi lançado em 1960. A história da censura no cinema é uma coisa assim, cabe, tem muita história, dá pra contar muita coisa. E as particularidades de cada país. Na Austrália, gente, tem cada história. Pra vocês terem ideia, o gênero de horror foi proibido na Austrália durante mais de 20 anos. E até hoje, por lá, os games especialmente enfrentam uma censura, assim, drástica. Nossos colegas australianos, cinéfilos e colecionadores sofrem bastante com isso ainda. E é essa a história da versão sem cortes de Psicose, da obra de Hitchcock. O que vocês acham? Estão empolgados pra assistir essa versão. Vai chegar aqui em Blu-ray esse ano de 2021, que eu faço esse vídeo aqui no Brasil. E vamos ver, vamos conferir alguns planos inéditos dessa obra maravilhosa do Hitchcock. Se você não é inscrito no canal, por favor, clique aqui, considere se inscrever, deixe o like se você curtiu. Se não curtiu, também pode deixar pra baixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.